Pessoal, olha isso, é uma da manhã de domingo e o Chuchu tá de volta, o Chuchu Charles. Bom galera, vamos ver se a gente consegue eliminar hoje o Chuchu Charles. E aqui estamos, galera, o feedback do último episódio foi bem legal, como vocês estão vendo aqui. Não se esqueçam de deixar o like. Diz a lenda que quanto mais like esse vídeo tiver, mais rápido eu vou matar o Chuchu Charles. A gente tem esse trem, a gente tem que pegar vários caminhos aqui, olha isso pessoal, mano, o mapa é infinito. Tem muitas missões aqui pra gente fazer, pra ir melhorando também o nosso armamento. E no meio dessa nossa viagem aparece o Chuchu Charles, que é uma aranha gigante, mega assustadora, que fica num trem. Ai meu Deus do céu. Uma da manhã, velho, eu tô sozinho na minha casa, velho. Vamos ir pra frente então com o nosso trem, pessoal, eu vou fazer uma missão que tá a 200 metros daqui. Espero que o Chuchu Charles não venha atrás de mim, pessoal, o Chuchu Charles. Vamos parar aqui o nosso trem, nosso trenzinho básico. Ai, tô ouvindo um barulho. Ai, mano. Ai, mano, tô todo arrepiado, velho. Ai. Mano, eu tenho que achar páginas. Caraca, o que tá me seguindo, velho? Ai, 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 filha da mãe, o fantasma, mano. Caraca, mano, eu não posso jogar esse trem, velho. Eu sou um cagote. Ai, filha da mãe. Não, agora eu tô lascado. Daqui a pouco vai aparecer uma cobra aqui, velho, uma cobrona aqui pra mim pegar. Granola. Fih, eu fui teletransportado, mano. O fantasma me jogou pra algum outro lugar. Ó, peguei mais uma página aqui, ó. Ai, mano, galera, tá dando um negócio no na minha garganta, velho. Tô vontade de chorar, velho. Ai, 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 ai. Peguei sucata. Caraca, eu tô pegando as páginas, pessoal. Ali, ó, ali, ó, ali, ó. Aqui tem mais uma página. Vamos ver qual que vai ser minha recompensa, gente. Tô louco pra saber qual que vai ser minha recompensa assim que eu coletar tudo isso. Ai, ai, ai. Ah, ai, o fantasma me comeu. Achei, tô achando. Achei a página. Ai, vai, antes que o biju te pega. Peguei. Ai, galera, ó. Ó. Uh. Obrigado por me trazer essas folhas. Tome um pouco de sucata pra ajuda. Ah, a moça me deu sucata, velho. Ah, mano, eu sou o cara mais cagão que vocês vão ver, gente. Bom, galera, eu vou fazer uma longa viagem. Pode ser que o Chuchu Charles apareça. Eu vou fazer uma viagem, ó, de 1.200 metros. É uma viagem bem longa. Ai, 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 galera. Depois que eu sair dessa terra dos fantasmas aqui, o negócio tem embaçado. Mas olha que o meu armamento que eu tenho aqui, tipo upgrade 1, né? Que é tipo uma bazuca. Isso aqui é uma bazuca, ó. Lança foguete. É... Eu tô conseguindo espantar ele. Ele pode aparecer, galera. O Chuchu Charles até encontrou andando aqui de boa, velho. Ó, mudei aqui, ó. A passagem do trilho pra gente seguir reto. Eu tenho que fazer uma missão aqui, gente. É muito massa. Vai, acelera. Marcha, fi. Marcha, marcha, marcha. Ó, vamos seguir reto. E torcer. Pra que ele não apareça. Ele sempre aparece aqui atrás, pessoal. Ai, paparinho. Nossa, olha essa ponte, galera, que eu tô passando. Nossa, cheguei numa casa muito assustadora. Ave Maria. Gente, jogar de noite. Jogos de terror é outra vibe. Agora, ó. Já são uma da manhã, como vocês podem ver aqui, pessoal. Uma e quatro da manhã. O bagulho tá louco, galera. Ó, tem fazenda. Como que é o nome desse lugar? Ara Neurum Municipal Building. É tipo a prefeitura desse bagulho... A prefeitura da cidade? Ave Maria. Ó, a porta tá aberta. Digamos que aqui... Eu tenho que fazer uma missão principal. Mano, olha esses assentos, velho. Ah, galera. Por que que eu jogo esse tipo de coisa, mano? Não sei porquê, mas hoje eu tô com um cagaço, mano. Hoje eu tô mijando as calças. Ai, galera. Tem uma pessoa ali, ó. Me olhando, tá? Mas eu acho que é uma pessoa do bem. Isso que importa. A gente vai caçar o Chuchu Shard. Já que não tem ninguém drabo pra caçar ele aqui. Tem que ser o papi, né? E aí, irmão. Tu tem medo de fantasma? Mano, ele acabou de me dar uma missão, galera. Eu tenho que plantar... Olha isso daqui, ó. Explosivos. Explosivo remoto. Ele me deu oito explosivos pra eu plantar, pra tentar destruir o Charles, pessoal. O Chuchu Charles. E eu tenho que plantar esses explosivos aqui, ó. Coloque explosivo nos oito pontos da ponte. Caraca, mano. Eu vou tentar eliminar o Chuchu Charles com explosivo na ponte. Tá. Ótima, ótima missão, galera. Onde que eu planto as bombas, fi? Olha. Ó. Plantei um aqui. Plantei outro aqui. Agora eu planto outro aqui. Agora mais um aqui, ó. Nossa, eu vou destruir a ponte. É. Mano, eu não sei, velho. Não tá tão alto. Olha isso. Ai. Ai. Às vezes eu acho que eu sou burro, velho. Gente, calma. Eu só fui testar pra ver se o Chuchu... Se o Chuchu... Se o Chuchu... Se o Chuchu Charles, ele ia morrer mesmo. Sim, ele ia. É. Eu acho que tem que ficar mais e ele ia. Se eu morri, ele também morre. Ó. Fale novamente com o Paul para concluir a missão. Tá. A gente colocou... Fez uma trepe. Uma armadilha. Pra tentar pegar o Chuchu Charles. Vamos falar aqui novamente com o Meninão aqui em cima, galera. Irmão, tá com medo ainda? É claro. Ah, tá um cagão, né? Essa é a ponte mais alta e mais fraca da ilha. Então, se Charles vai cruzar, poderemos mandar ele para o inferno. Invoque Charles com os ovos e termine com o reinado de terror dele. Eu posso invocar o Charles, pessoal. Acabei de ganhar a chave do templo. Calma. Calma, eu não estou pronto ainda. Eu vou picar a mula com o meu trem. Eu tenho que pegar armas, pessoal. Eu tenho que pegar mais armas. É pra conseguir. Se eu fazer isso aqui, ó. O Charles vem. Não posso disparar o alarme, velho. O... A cornetinha do trem. Esqueça tudo, meu filho. Ai, chegou. Ai, acelera. Acelera. Bem na hora que eu parei. Ai, ai, ai. Chegou. Ó. Ó a vida dele, pessoal. Cara, a vida dele está muito forte. Muito cheia. Vai, vai, Xuxu Charles. Vai vazar, é? Ó. Cara, está quase na metade, pessoal. Toma, toma. Vai ser na raça. Ó lá. Ah, mano. Ele fica com muito medo, velho. Nossa, mas o meu trem também ficou uma sucata, né, velho? Nossa, velho. Eu tenho que voltar, mano. Passei a missão. Vou tentar voltar com o trem, pessoal. E de ré. Vamos ver se o trem dá ré, né, velho? Vamos lá. Vamos de ré mesmo. Esqueça tudo. Tem que fazer uma missão assim ali, gente. Cara, eu chamei. E o bicho veio, mano. Olha o bicho vindo, moleque. Nossa, mas esse trem anda muito de ré, velho. Caraca, olha a velocidade que a gente está pegando com esse trem, gente. Parei o trem bem na porta. Aqui tem mais uma missãozinha para eu fazer. Ó, tu é cagão? Ah, mano. Aqui só tem gente cagona, velho. Tá maluco. Deixa eu ver qual que vai ser a missão dele. Galera, essa pessoa aqui, ela tem a chave daquela mina que eu achei no último episódio. Ó, existe um santuário antigo na ilha, uma espécie de pirâmide, com um prisma peculiar no topo. Tá, eu tenho aqui agora, pessoal, aí nessa mina. E eu tenho que coletar os ovos, pessoal. O prisma, o negócio... Eu vou, mano... Literalmente, tipo assim, eu vou resumir para vocês, tá? Que ali é muita informação. A gente vai fazer uma arapuca para o Chuchu Charles. E ele vai cair aqui, ó... Na minha mão. Nossa, olha esse lugar que eu acabei de achar, pessoal. Tá pegando fogo na casa. Cara, eu acho que eu vou desbloquear o lança-chamas. Tá, eu vou falar com esse meninão aqui e ver qual arma que a gente vai desbloquear, pessoal. Tá fechado aqui. Beleza. Ó, ele vai me dar o lança-chamas se eu achar alguma forma de apagar esse incêndio. Cara, como que eu vou apagar o incêndio aqui? Não dá para jogar uma água? Aqui, ó... Nossa, fácil. Simples assim, mano. Parece que foi até calculado. Beleza, meu filho. Apaguei o incêndio. Nossa. O negócio aqui estava embaçado, hein, pessoal. Agora eu posso personalizar a cor do meu... Do meu trem também, com uma latinha. Tá, beleza. Ele acabou de me dar, pessoal... Um lança-chamas. Cara, eu estou louco para testar esse lança-chamas. Vamos colocar ele aqui no meu trem. Cadê? É esse daqui, o lança-chamas. Tem dois galões de gasolina, ó. Meu Deus. Ah, mas ó... Ele esquenta muito rápido, pessoal. Vamos ver se ele dá muito dano. É... Mais ou menos. Tem que só dar uns toquinhos assim, ó. Esquenta muito rápido, clã. Rápido demais. Tá, agora só falta uma arma para eu desbloquear todas. Vou fazer mais uma missão obrigatória aqui. Antes da gente tentar enfrentar o boss final. Ó, basicamente, galera, o Charles, toda vez que eu começo a atirar nele, ele começa a ficar ferido. E aí, ele foge para a floresta. Para isso não acontecer, eu tenho que pegar três ovos. E esses três ovos estão espalhados nas principais minas aqui dessa cidade. E agora, eu peguei a chave da primeira mina. E eu vou pegar esse ovo, pessoal. Tenho que reunir esses ovos e, tipo, armar uma marapuca para ele. Aqui, pessoal, é uma mina, ó. Ó, agora eu consegui a chave dela, finalmente. Cara, já pensou o Charles aparecer aqui, pessoal, na mina abandonada? Cara, isso aqui é esse bizarro. O Charles numa mina, ó. Caramba. Tô na mina, pessoal. Nossa, que pena que eu não posso chegar aqui com o trem, né, velho? Dá para jogar esse carrinho? Não dá. Cara, olha isso aqui, que bizarro, mano. Tem carta aqui também. Ó, tem um baú aqui. Vamos destravar ele, pessoal. Ó, esse aqui está difícil, hein. Vamos destravar de novo ele aqui. Ah, e tem que começar tudo de novo, mano. Tem que ser muito preciso. Muito mesmo. Aê. Uh, consegui. Uma lata de tinta. Perfeito. Dá para personalizar a cor do trem. Vou fazer isso para dar aquela camufladinha, né, clã? Cara, olha essa mina, pessoal. Meu Deus, isso daqui é muito bizarro. Olha. Não, estou em choque, pessoal. Ó. Muito bem feito. Pô, mano. Pior que tem gente aqui, hein. Ó. O ovo. Cadê a pessoa? Tem dia suviando. Ai, filha da mãe. Pega o ovo ali, pão. Vaza. Ai, lascou, clã. O cara me deu um tiro, fi. Mas o ovo eu peguei. Ave Maria, doido. Agora vaza ali, pãozeira. O cara está vindo. O cara está vindo. Está vindo no gás, no galeto. Cara, eles correm muito rápido, pessoal. É muito rápido que eles correm. Está fechado o trem aqui, ó. Vai, 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 pãozeira. Vai, 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 vai. Mete o pé. Vai para lá, filho. Eu ainda vou te queimar aqui. Eu vou te picar aqui, ó. Aí, ó. Esqueça tudo. Peguei o ovo, galera. Ai, galera. Está vindo um trem. Será que é o Juju Charles? Ah, esse miserável. Vou te picar no fogo, vai. Queima. Queima. Eu vou trocar a arma ali, pãozeira. Aqui, ó. Aqui, ó. Lança míssel. Vai, Juju Charles. Filha da mãe. Caraca, mano. Péssima ideia. Me matou. Caraca, mano. Ele me desencar... Ai, velho. Vou ter que ressurgir no trem, mano. Cara, péssima escolha pegar o lança-chamas. Olha que legal, galera. Eu acabei de pintar meu trem de verde. Pô, ficou massa, hein, gente. Um verdão assim, ó. Ficou bem legal. Só eu clicar aqui no baldinho, ó. Não muda a cor, ó. Vou deixar verdão mesmo. Acho que ficou bem bala. Vou deixar essa arma aqui, que é essa que eu gostei. Taca de longe e tal. E vamos lá, galera. Tentar detonar o Juju Charles. Ó, galera. Vou ter que pegar um outro ovo, tá? Tenho que entrar nessa mina. Tá, tô com a chave. Tá, abre. Pô, consegui entrar na mina, pessoal. Fica aqui de boa, safe. Pegando a sucata. Caramba. Essa caverna tá ainda mais enjoada. Real. Caralho, ele passou reto. Ai, meu Deus do céu. O cara tava assoviando. Passa igual um galeto. Nem vou abrir o baú. Ai, caraca ali. O cara tá vindo, papai. Papai. Cara, olha isso daqui, pessoal. Tá. Pega o ovo, Lipão. Cara, eu tenho que vazar daqui. Cara, como que eu vou vazar, pessoal? Baixando uma ponte. Cara. Isso aqui é loucura, tá, mano? Como que eles não escutaram aqui? Eu poderia ter... Ai, achou. Tava em trás de mim. Lascou, pessoal. Vou ter que dar muito pé. Outro guardinha ali, ó. Ai, ai, ai. Não me lembro nem onde que tava meu trem, mano. Tá, eu passei por essa parte aqui. Tava em trás de mim. Sobe, 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 sobe. Sobe no trenzão. Fica... Tá vindo o Chuchu Charles ainda, ó. Caraca, mané. Foi só pegar o ovo. Chuchu Charles lá. Essa é o bicho, piruleta. Aqui, ó. Pegar meu trem não, hein. Pega uma outra arma ali. Vamos ver essa daqui, ó. Ó lá, ó. Ele começa a tomar dano. Esse cãozinho sacana. Ele vaza. É, mano. É embaçado aqui. Embaçado. Ah, tá vindo de novo, é? Não tô... Não tô tentando aquecer tanto a arma, pessoal. Não quero aquecer tanto a arma, sabe? Ó, essa aqui é a arma principal do jogo, pessoal. Arma que veio. É boa, hein. Ó, quando começa a chegar perto da metade da vida, ele sai, mano. É um sacana. Ah, acabei de abrir uma outra mina. Agora aqui, pessoal, vai estar o último ovo, tá? Do chuchu Charles. Caraca. Essa aqui eu quero ver, mano. Olha. Filha da mãe. Vai pra lá, seu cãozinho. Vai atirar em outro, vai. Filha da mãe. Ai, lascou. Tô tomando pipoco. Tô tomando bala. Mas isso é uns pangaré, velho. Vou rápido. Vou rápido. Se lasque tudo. Lascou, galera. Lascou. Como que eu vou sair daqui, mano? Minha vida tá um mico. Ai, caraca. Agora, em cima, a galera vai me furar na bala. Lascou, lascou. Ó, galera. Ovo vermelho, ovo azul, ovo verde. Tô com os três. Eu já consigo, ó, evocar o Charles. E acabar com o reinado dele. E é aqui, pessoal. É aqui... Que a coisa vai acontecer pra valer. Vai, me fura, vai. Na bala, quero ver. Mano, esses caras são bem fracote, velho. Vai, vai. Aqui, ó. Tá, o que que vai acontecer? Vou vir aqui. Eu vim esquivando de todo mundo. Caraca, mano. Os três ovos. Cara, eu tô muito ansioso pra ver como que eu vou eliminar o Chuchu Charles. A gente coloca um ovo em cada ponta. O ovo verde. Agora eu acho que vai ser o azul. E, por último, o ovo vermelho. Tá. Essa aqui é a invocação do Chuchu Charles. Ai, ai, ai. Warren Charles 3. Solte o ovo lentamente e deixe no chão. Eu não. Você vai machucar muita gente se seguir com o que você tá planejando. Eu vou botar o ovo aqui, ó. Nossa, invoquei ele, galera. Você condenou todos nós. Caraca, galera. Agora, lascou. Eu invoquei o Chuchu Charles. Ai. Agora já era. Corre, limonzeira. Corre, 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 corre. Será que aquela pessoa era o dono dele, o criador? Nossa, engoliu ele. Agora lascou, pessoal. É o final do Chuchu Charles. Vai, vai, vai. Sobe no trem. Sobe no trem. Vai, 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 vai. Pica ele. Na bala. Caraca, galera. Eu vou acabar com o Chuchu Charles. Agora, pessoal. A vida dele não vai mais ficar voltando. Troca de arma. Colocar fogo nele. Pera, minhas armas estão tudo... Olha isso, galera. Caraca, não, não, não. Já era. Caraca, mano. Já era. Véi. Olha isso daqui, pessoal. Pera, que bizarro. Tem que... Consertar meu trem. Tô tentando consertar meu trem, tá, pessoal? Minha vida, meu trem. Embaçado isso daqui, ó. Ai, mano. Tá muito difícil, velho. Cara, tá bem difícil, pessoal. Ai. Olha minha vida, pessoal. Ai. Me engoliu. Pessoal, o negócio é o seguinte. Consegui aí invocar hoje o Chuchu Charles. Olha. Deixem dicas pra mim, tá bom? Pra eu conseguir eliminar ele de vez e ver o que vai acontecer. Eu tenho que fazer as missões secundárias, certo? Eu tenho que fazer essas missões secundárias pra pegar mais sucata. E eu conseguir fazer upgrades no meu trem, porque senão não vai ser possível. Eu tô com os três ovos aqui, ó. Eu posso invocar ele a hora que eu quiser. Só que eu não tô pronto ainda pra enfrentar na batalha final o Chuchu Charles, pessoal. Eu preciso dar um gás. Percorrer aqui o mapa, fazer as missões secundárias pra evoluir, né, mano? Pegar até mais arma, mais sucata, pra eu deixar meu trem mais bala. Porque ele não tá ainda com os upgrades máximos. Gente, o Chuchu Charles, ó, ficou pistola. Assistam desses dois vídeos que tá passando aqui na tela. Não se esqueçam do like. Até a próxima. E, ó, no próximo episódio vai ser o final do Chuchu Charles, tá bom? Tamo junto. Fui. E tchau, tchau. Deixa o like.